Olá, tudo bem? Como você deve cascar e colocar as sementes da palmeira azul para tirar as cascas? Deixar por 10 dias ou pode ser menos e depois você pode tirar as cascas. Esta palmeira, ela não corre risco nenhum de você tomar um problema, de ter problema de saúde, porque as mesmas, ela não causa nenhum dano, tá? São uma palmeira muito boa de trabalhar com ela, mas são, ok? E depois disso, aí você pode lavar ela e colocar para secar em local, dar o sol batendo nas mesmas, até que as mesmas se sintam secas. Sempre recolher durante o dia. Tchau. Tchau.